Galera, começando aqui mais um vídeo de desafios, moço, dessa vez o desafio é na Shumelabs, acredita nisso? Rapaz, o desafio agora é a nossa casa, né moço, na Shumelabs Nossa, vamos ver então, galera, o que nos aguarda nesse desafio Vamos ver... Eita! Eita! Que que é isso, Guttin? Que que é isso, Guttin? Zumbi? Isso não parece ser o Guttin, não Que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Rapaz, alguém pode... Mas tem um corpo de um cara aqui, mas... Galera, eu não sei o que tá acontecendo aqui Também não, esse Guttin é meio difícil de acertar ele também, Peck Né, galera, o Guttin tá atacando a gente Mas ele não tá respondendo, então... Para, Guttin! Moça, tá chovendo agora Peçanha! Tem um Guttin do seu lado, Peçanha! Você pode explicar pra gente... Caramba, calma aí, calmou, calmou, calmou Calmou, calmou, calmou Pode explicar, Peçanha Moço, Peçanha, explica pra gente Que que tá acontecendo aqui na Shumelabs? Moço, nossa situação é complicada É o seguinte, esse desafio hoje da Shumelabs é bem complicado O Peçanha explicou tudo pra gente E vamos contar pro pessoal agora o que vai acontecer aqui? Vamos contar pro pessoal, galera, é o seguinte Tem três chefões, né moço? Que no caso é um Jorjão, uma Carla e um Guttin versão chica, né moço? Exatamente, galera Cada um desses chefões a gente vai ter que matar eles Que quando a gente matar eles, eles vão dropar um núcleo, galera A gente precisa juntar três núcleos pra completar um monumento E assim, completando desafio, moço Mas é o seguinte, a gente não vai enfrentar pessoas normais Vamos enfrentar, que nem você falou Jorjão, Guttin, Carla Ou seja, pessoas, personagens Que são da própria Shumelabs, Mike Rapaz, vai ser legal, hein E moço, ele deixou um baú preparado aqui com alguns itens Que a gente pode utilizar nessa aventura Olha que da hora Eu vou pegar aqui esse aqui desse lado Olha, tem até uma arma aqui, Mike Que legal Rapaz, hein, cara Vou usar essa katana aqui Vou mudar, hein Verdade, uma katana eu vou usar pra ele Mas essa arma... Ah não, ele deu bala aqui pra gente Olha, ele também tem comida Muito bom Então vamos lá, galera Ver o que aguarda pra gente Lembrando que alguns dos personagens que a gente vai atacar agora, Mike Tem até uns gutinhos cozinheiros ali Que o Peçanha falou pra gente Junto com o Jorjão Então são personagens que participaram Ao longo de vários e vários episódios do Shumelabs Então são... É... Vamos supor Coisas que a gente já conhece, entendeu, Mike? Entendi Coisa que já passaram pela história do Shumelabs, né? Sim, porém a gente nunca enfrentou, né? Vamos lá, então Mike, algo me diz que a partir do momento Que a gente descer nessa escada, moço O clima vai piorar E a gente vai entrar em território hostil, moço O que você acha? Eu tô sentindo isso também, moço Tô sentindo mais vibrações aqui, hein? Eu também Vamos descer, então Eu peguei minha espada aqui, galera Porque eu acho que a espada é melhor do que a katana Pra você conseguir acertar o gutinho Porque o gutinho é pequenininho É uma cabecinha andante E ele corre muito Meio complicado acertar, né? Bom, já tem uns ali, Mike Seguinte, a primeira sessão É o dos gutinhos Cozinheiros, caraca! Nossa, você joga prato Com o Jorjão na cozinha Vambora, vambora, vambora Rebenta, rebenta, rebenta Tô rebentando, tô rebentando Tem mais um aqui, Mike Vai, 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 Mike Ele tá me fechando, ele tá me fechando Mas que gutinho é esse, moço? Ai, ai, ai Que que é isso? Bate ele Nossa, boa Boa, 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 boa Caramba, quebrei aqui o carpete Vambora, Mike Se divide aí Vai desse lado que eu vou desse Galera, a gente... Esse gutinho é poderoso, hein Esse aqui do prato Por que o gutinho não faz isso Quando a gente tá com ele, hein? Então, o gutinho, na verdade Ele não sabe lutar Esse gutinho deve ser um gutinho Meio que diferenciado, né? Nossa, tô quebrando a cadeia A gente tem que ter um gutinho Lutar, hein? Matou, acabou? Acho que acabou, acabou, acabou A gente agora tem que entrar na cozinha, Mike Toma cuidado A partir do momento que a gente passa aqui É o Jorjão, ok? Então, ele já tá aqui Já passa rápido Vai, 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 Jorjão! Nossa, Jorjão! Tem gutinho de cozinheiro aqui também Ai, Mike, Mike Vou dar uma volta aqui Rodei o Jorjão, rodei o Jorjão Rodei o Jorjão, dá tiro Ele tá atacando comida e pressão minha, Mike Hã? Ele tá atacando comida? São sanduíche? Tá atacando sanduíche, Mike Caraca Vai, Mike, pega ele Eles precisam do núcleo, Mike A gente precisa do núcleo Tem que saber qual é o núcleo que ele vai entregar pra gente Boa! Ele entregou o núcleo vermelho, Mike É o monumento verde, moço Rapaz, hein? Olha aqui Né, olha só O Jorjão até entrou no chão Né, encravou aqui na nossa pilastra Aqui, olha aqui O Jorjão é forte, hein? É forte, quando ele quer, né, amigo? Quando ele quer Quando ele quer é forte, né? Quando tem a comida, né? Pela comida o Jorjão faz tudo, galera Mas aí que tá Falta mais dois, hein, moço Né, então Vamos continuar descendo, né, moço? Peraí Falando em descer Tá interditado Pode ser pelo elevador Verdade, hein, uma boa ideia Então só falta mais duas sessões Pelo que o Peçanha disse pra gente, moço Descer aqui de andar Vem cá É a sessão, então Do Gutin Tica, né? Que é o Gutin meio loiro E a sessão da Carla Assim leva a gente até a sala de monumentos E daí tá tudo tranquilo, né? Então a gente vai primeiro O Gutin Tica ou da Carla? Qual que você quer, Ima? Que eu prefiro o Gutin Tica Que é mais próximo aqui, ó Ah, vamos da Carla Vamos lá, então, moço Vamos lá, então Vamos lá, hein Vamos com cuidado, hein Que que tem aqui, será, hein? Esse aí é o Gutin policial, moço Esse Gutin tá maior que os outros Gutin normais? Tá um pouco maior Eu não consigo pensar Caraca Eles tão atirando na gente? Tô atirando, Gutin Ai, tu vão atirar em volta, Mike Ele tira com a boca Ah, eu não sei, Mike O Gutin deve ter tantas maneiras de ser Olha Vai, Mike Tô pegando os outros aqui Atirando, Mike Levar a bala Bala contra a bala, filho Não é espada, não Na bala Na bala mesmo, ó Já toma já, Gutin Já toma Vai, vai Caraca, eles são fortes demais Eles não levam dano com bala, não Tem que ser na espada mesmo Tem que ser na espada mesmo A bala não fala quanto dano dá Mas acho que deve ser bem pouco, hein? Eu gosto desse uniforme que a gente tem, hein? Olha a cara lá atrás, Mike A cara tá lá atrás? A cara é zumbi Nossa, ela tem muita vida, moço Nossa Ela tá atirando bala ou é os outros? Eu não sei se ela atira, moço Acho que ela não atira, não Acho que ela não deve tirar, não Vamos pegar esse aqui Último policial Boa Carla O que ela faz? Ela tira, sei lá, bloco Mamaleia branca, na verdade Ela tira bloco, já que ela come bloco, né? Ah, verdade Nossa, faz sentido agora, hein? Vai, 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 vai Ela tá morrendo, tá morrendo Tem um Gutin aqui ainda Mike, eu pego do Gutin e cuido da Carla Boa, Mike Peguei mais um monumento, Mike Um monumento azul Agora só falta um monumento Que cor será que deve ser o outro? Não, o outro não sei, hein? Deve ser amarelo, sei lá Deixa eu pegar a katana aqui No Gutin, policial Caramba, hein? Não morre não Não morre não Esse Gutin policial é o mais poderoso, hein? Né? Boa, moço Boa Bom, vamos continuar, então? Falta a dungeon, né? Que tá o Gutin tica Né, então É lá na dungeon, que nem você falou O lugar onde o Jorjão ficava enjaiolado, galera Pra quem não lembra Tem uma época que a gente botou o Jorjão e o Gutin presos Em jaulas lá na dungeon Pra ver se eles se acertavam, né? Tipo, se eles viravam amigos Não acertou não, hein, galera Não acertou não Eu acho que piorou a situação, né? E hoje é dominada por loiras Ou loiros Enfim, meu Deus do céu O Gutin tica é feio, hein? Agora entendi porque ele odia o que é a fantasia Meu Deus, tá invadindo aqui, hein? Ele é rápido, hein? Né? Parece a mariona isso aqui, não é? Nossa, o tamanzão Né? Vambora, Mike, vambora Pega eles, Mike Pega eles, Mike Vambora Bora, 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 bora Cuida desse lado ali Tem um atrás de você Tem um atrás, Mike Tem um aqui atrás Tem um aqui atrás também, ó Deixa com o ícone Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai, Mike Pega ele, pega ele, pega ele Cuidado Cuidado Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa Boa Peraí Dopou um livro junto Peraí, deixa eu ver Dropou um monumento vermelho e um livro É, senha da porta do 2015 Por que porta? Qual porta? Não sei, peraí Onde que é a sala de monumentos, Mike? O PC falou pra você? Ele não falou Mas eu acho que deve ser lá na sala de portais Bom, vamos É verdade A gente explorou todos os locais, né Os quartos lá dos hóspedes, né Do meu e seu e da galera Tava fechado Fechado Tá só aqui que resta Né, vamos ver então A nossa sala de portais Ok É que me estranho que a sala de portais Nunca teve porta com senha Então isso que meio que me estranhou Ahn Moço, acho que não é aqui não Acho que não é aqui mesmo não, hein Ali atrás Mas aqui atrás Aqui atrás Ok, moço Seguinte, ó Você consegue ver se tem alguma coisa aqui? Não tem nada Eu vou botar a senha 2015 E a gente entra, ok? Ok, pode estar Entra, vai, entra Entra, vou Que que é isso? Que que é isso? Eu, eu, sim Nossa, você é forte É forte É forte É forte mesmo, é forte mesmo Vai, 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 vai É forte Você tá defendendo? Caraca, mas eles são muito fortes Eles são muito fortes Eu te mato, você me mata Mike, peraí Como assim, o contrário? Ok, ok, ok O contrário, o contrário Caraca, você é forte pra caramba Vai, Mike, vai Caraca Vamos, 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 vamos Nossa Matei, 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 matei você Mike, tem mais eu aqui Tem você aqui, tem você aqui Você acertou o tiro em mim Boa Boa, me matei Caraca, eu acho que é máquina de encolhimento Mike, talvez tenha dado algum curto circuito E feito uma clonagem do mal Nossa, moço Nossa, acho que é verdade, hein Bom, mas enfim Monumento vermelho é aqui O verde aqui E o azul é aqui Completamos então, Mike Os monumentos Salvamos aí a Xilme Labs E concluímos o desafio do Peçanha, né moço? Sim, galera Que foi bem legal isso aqui Eu gostei de lutar com a nós mesmos E os do Gutin, hein Gostei bastante também Galera, se você gostou Basta dar aquele joinha favorito no vídeo Se inscrever no canal E também conferir a playlist, né moço Nossa série de desafios Lá você pode conferir vários e vários desafios Você quer dar um exemplo de um, moço? Hum, tem um desafio do restaurante do Gutin, né moço Que é bem legal também Hum, verdade É um desafio bem legal Mas enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo, né moço? Tchau, galera Tchau Uh!